E aí pessoal, beleza? E meu solo HD, mais um dia aqui, hoje é dia 14 de julho, então, bora aqui rapaziada, separei algumas batalhas absurdas, encaixadas, absurdas no beat, eu sei que você vai gostar muito, deixa nos comentários também, sugestões de temas, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara, hein rapaziada, então bora lá reagir, se inscreva no canal, ative o sininho. E aí pessoal, você vê, como essa sensação, de dar em cima do foco, digo que eu sou alvo, digo que eu não bate na mão, sabe porquê que eu trouxe o fenômeno, e agora eu não asso babá ouro, mas não sou Cristo, não sou Moisés, minha função é me pretender esse fogo, e sou univente do fogo do poço, só que uma camela eu e não abro de manhã à plateia, é só seu pescoço, só uma vó vó vó, vó vó, 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 vó vó, vó 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 vó, vó 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 v Tem mais que sempre no sorteio, você tá me sentindo arrumando É desse jeito que tá osso, você quer coisas valianas Por isso que você quer trocar meu pescoço Não, só minha pílula vermelha e eu te chamo de norteiro Você vai morrer tão rápido que vai se perguntar o que ia acontecer Você chegou nessa batalha, rimou comigo, é esse futeu Sem MC no sorteio, e logo você teve um azar do que aí contra eu Eu não tenho azar, que eu casei com a morte Não tem como eu ter um azar se eu não conto caçante É pa 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 pa, pa pa pa, o que Jesus é? Ei, 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 ei Cala, eu tenho um olho por isso que agora é o de campeonato Eu peço no MC, um ótimo apresentador Por isso que agora é o de bala, que é pa 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 Depois de perder você vai lá e faz um post no seu Instagram Faz um post no meu Instagram, você tá ligado que você é um cuzão O post vai ser afim, marginal, satisfação ser campeão Essa aqui é a palavra, tá entendendo? E você toma um pão, ó tipo a presa, dá um salve da ira Tá só o real Tá só o real, por isso eu acho que foi pouco Essa surra, tô comprando uma pista Você quer ir lá, avisa ou em troco Não tá entendendo de nada, por isso agora Você é a mão de alface, o pote vai ser Eu sou como Jesus, eu apanhei com o guri e depois dei outra face Dá aquelas palmas de geral, rapaz Eu de terceiro round ao underground era um crime Eu vou te dar de soco o que a franquia tem de filme Você não tá entendendo? Hoje eu mato o Nel Mato um salve pro Paul Walker Quando chegar no céu E é por isso, mano, que eu tô rimando bem Eu vou puxar pro seu MC Nel E o chão do Instalifa, mas eu não vi Eu nasci, eu é gay Hoje você vai perder, você é um arrombado O meu carro tá avançando pra vitória E você tá indo pro outro lado E você tá falando pra caralho Porque pra mim você é uma baobo Você quer falar, eu não sou alguém Eu te bater, mano, vai ver de novo Porque pode até valer a pena É por isso que eu tô na batida Você falou de calia Porque esse bicho latia, esse gato Mia Mia, tem pra voar agora na minha tela Sendo dela Vale a pena, vem de novo O J tá rimando a história de novela Ah, dar, 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 dar Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Eu mando rima Eu mando rima Com o Lázaro Lopes Quando eu rimo Foguinho partiu Ah, tá rimando pra cima Com esse cara eu atado E aquela novela louro Com a Brasília largado Foguinho de um afogado É por isso que ele é contariado Mano, hoje eu falo papinho E chocolate Com a pimenta que eu enfiei no seu cu Eu sou favelado e hoje eu sou um campeão Mas antes da minha favela Eu só andava de vagão Os homens é um mano Que trampava num fusão Sou favelado e só saio de lá Quando o barrado foi mansão Ah, não é irmão O licenciador Observe o vão Entre a plataforma e a história de pescador Aô, quando o nome é do vagão Tem o Zazura, tem o Júlia Tem vários que são irmãos São vários que são irmãos Mas você tem a ideia E tem vários irmãos Toma de presente na favela História de pescador Arranquei seu pescoço Agora é o microfone Eu pesquei nota de cego Meu bolso Eu tô no microfone Eu tô no microfone Boto fogo no racista Eu que tô com o anzol E o Gomes virou minha isca O Gomes pela sua isca Deixa a execução Negalodombo que eu vire alimento De um tubarão Você falou que eu não vou subir Ô que delícia Você me tirou de alguma coisa Quem foge os outros é polícia Ô, na cara de policial Acho que eu tô aqui fazendo roda cultural Se é segunda-feira Batalha marginal Eu bati na sua cara Eu bati na sua cara sem sair do instrumental Batalha marginal E pra já Essa M5-6 é só puxando o saco da casa É por isso mesmo, mano, que cê é aliado Já faz o fora do eixo História de obstáculo Meu mano, eu entendo que eu refém Que você faz a sua história e eu faço a minha também Não desmereci sua caixa Nem desmereci o eixo Eu só peguei um microfone e deu um soco no seu peixe Bravo, bravo, bravo Se escreveu no canal o time seguinte, São Paulo Eu sou a Kima que é boa, você se engana É, é King & Fighters, rap é meu lobby Você tá trovado, personagem K9999 Tinha mais uma rima, mas cê não peça igual Eremito Botaram o Detroit pra ver se o Breno já suscita Sou eu, eu sou o final Mas na maquininha cê vai conhecer o Rugal Mas na maquininha cê vai conhecer o Rugal Mas na maquininha cê vai conhecer o Rugal Mas só, mas só Mas só, mas só Mas só, mas só Então segure Porrada no clon Rugal 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 Mano, esse daqui eu sou inocente de criança, eu sou a Vanessa, olha o meu ver de vingança. É o ver de vingança, tá malem com o jogo, até porque eu entendi com uma neta low. Eu sou Spitfire, eu vou te explicar muito bem, Kamehameha, sou quem? Radu Keio, tô na fé? Mas aí, Brenas, me explica, quem você é. Eu tô te explicando, mano, agora eu te matei, sei que é o Kamehameha, o Radu Keio é do Tensei. Quem que tem a fé? Quem que tem a fé? Sem maldade, mano, eu não tenho que desmerecer. Sem maldade, mano, eu mando bem, essa dima que ferro, você vai errar de quem? Errar de quem? Mais ou menos, posso errar de qualquer um, eu só não posso errar de Adredas. Você acabou a rua de filho, te vou tentar dormir, ainda te fiz de travesseiro. Eu inocente, no vídeo de frio eu te dobro, eu te dobro, faz a dobra, morra seja, se recombra. Eu te cobro, eu te quebro, faz assim, sabe, mano, que é o Kamehameha, você é só o povo da corte, pelo visto, o rei que tá aqui. Olha só, esse é o argumento, você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento. Calma, sou nada, rima boa, se foi no teu lugar, nós a rei, mas cada um com a sua coroa. É, cada um com a sua coroa, cada um com o seu reino, por isso, mano, meu reino tá aqui. Por isso, irmão, te vou, mano, que eu treino, então nessa você vai ter que entender. Que rimando aqui é o brinco, a coroa tá na minha cabeça e você tem o rei, só que ele tá num pico. Na moral, mano, para de patifaria, onde está sempre o rei na barriga, do que até uma barriga vazia. Escuta agora que essa é brincadeira, sabe que o Salvador tava vazia, só que eu consegui encher a geladeira. E aí, ó, Rio de Janeiro, junto da aldeia, a maior do Brasil, não é pra que dá. Mas aqui é território hostil. É território hostil, só que eu faço a de mim e eu te bato nesse vinte de trio. O Rafa na aldeia fez a Guimara ano que vem. Não, vou jogar sua cara. Mas seu, mas seu, mas seu. Você tá no estudo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. A cor vai sair pouco tá depois e aí no podcast pedir desculpa. Ei, ei. Aí, ó. Quando eu fui na aldeia, escuta, ouça eu nasci lao, não joguei o mic no chão, eu vou eles e o mic fui campeão. Não, 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 não. Na BD há seis anos eu matei esse idiota Na semila do coliseu ele virou chacota Maldéia, deixa eu contar, mais uma derrota Luzão, cê nunca vai me ganhar no RJ Ei, 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 olha a cara desse otário Ele tá me defundindo Tá ligado JP, que eu vou acabando contigo Eu tô na BD, eu chico só a BD Igual minha coroa, falando pra mim, pisão Nunca diga nunca Nunca diga nunca Mas sua rima é tão maluca Cê nunca ganhou de MC inteligente Se o assunto é derrota, truta, sempre diga sim Minha volta maluca Minha volta maluca Antes de tentar me ganhar, primeiro tira essa peruca Eu não sei se eu vou apura Que eu vou não amar se você é aqui Legal que você imprida presente Eu tô imprindo MC Tô imprindo, por isso vocês vão correr É desse jeito, pra mim sua rima é só um pro É hoje que assassino Um dez anos de corri Se eu só duro a pior que eu o meu oponente morri E mais de 3, 2, 1, menina! É, soltou a peruca e eu não morri até agora! É, a opção que põe esse coro nesse que ele vai embora! É, 10 anos de corra, olha o que ele tá falando! Realmente 10 anos de corra aqui, mais uma criança com o Bruno! Oh, 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 oh! Eu não sou uma criança, tenho 19 anos! Não sou um chamoel, olha o adulto de amassana! Se nunca na vida, esse é o primeiro caso da causa desustrida! Eu não entendi o que você falou agora, mas você sabe que eu te mato e você é o vatóra! Você não é o chamoel, perde pro John no seu caminho! Não é o chamoel, mas eu amassi o igualzinho! Oh, 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 oh! É muito bonito o acudirado no Brasil! Você mata o seu irmão, isso todo mundo ouviu! Vou arragar seu sangue, a criança que pediu! Oh, 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 oh! Quem se obedece, mas agora que você não desmerece! Por isso, hoje o tempo eu me tornei com a criança, que esse tempo fica o nível intelectual mesmo! Eu olho pra criança ao nível espiritual! Porque eu vejo ele sentado no asfalto! E amanhã aquele mano te amassando aqui no pau! Pode ir, oh, oh, oh! Eu sou em vida! Ou então ele vai ter uma tentativa aí menor! Pode rir, pode rir, te dar um exemplo! Não rima assim, senão perde pro Guri! Oh, 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 oh! Não perde pro Guri! Rima desse jeito que você vai ser o MC! Que você vai ser foda e vai saliçar do Laos! Se se inspirar do Guri, você tá fora do nacional! Vai! Oh, 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 oh! Nasceu! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Fatalite, absurdo do JP! Ai, ai! 3, 2, 1, mas menor! Entite nacional, saia fora dessa agora! Pode ficar de fora se isso for tua escolha! Por isso, agora eu não limito! Ele se inspirou em você! Por isso que travou até no grito! Ele gritou e ele fez bonito! Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira! Veja aí, Guarulhos ou aqui em Madureira! Funda nacional! Por isso, eles vêm do setor no paro! Então me respeita! Nós dois viemos do gesto! Eu fiz bom nacional pro dia lá em Ribeirão Preto, porra! Fora uma festa! Então, rapaziada, mais um vídeo aqui! Espero que tenha gostado! Separei os melhores fatalities! Se inscreva no canal! Ative o sininho! Deixa o like! E deixe nos comentários! Sugestões de temas! Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui no canal! Rimas flow HD! Ataque e resposta! Flow bate e volta! Aquele flow vicente! Encaixado no beat! Aquele round histórico! Aquele bate e volta! Que pegou fogo! E animou a plateia inteira! Qual o tema que você mais se interessa e mais gosta de assistir aqui no canal! Essas foram as batalhas que eu mostrei aqui para vocês! Espero que entenda de verdade que o YouTube mudou as regras! Eu tenho que fazer vários vídeos reagindo à batalha junto com vocês! Obrigado a todos vocês! De coração pelo apoio e pelo carinho! Tamo junto! É nóis! Falou!